Como ser aprovado estudando pouco? Talvez você tenha ficado curioso com o título desse vídeo e talvez tenha clicado aqui só para ver qual seria a pegadinha. Mas será que é possível ser aprovado num concurso público estudando pouco? Então, é questão de matemática. Vamos analisar. Se você tem 300 horas de conteúdo para poder ver para o seu concurso, e esse conteúdo está em videoaulas, ou está em apostilas, em livros, enfim, tem um material certo, aquele conteúdo que vai cair na sua prova. Se você só tem 3 meses para estudar para aquele material, você necessariamente vai ter que colocar mais horas por dia para poder conseguir dar conta daquele conteúdo, daquele material. Porém, se você colocar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para poder estudar todo esse material, consequentemente, você vai estudar menos horas. Então, o segredo para você estudar pouco e ser aprovado é você se antecipar. Aqui, nesse vídeo, não é um estímulo para que você estude pouco, para que você não se esforce, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando algo que é racional, que é matemático, porém, é contraintuitivo. Na verdade, você pensa que para se aprovar, tem que estudar o máximo de horas possível, o máximo que puder, e passa o dia todo estudando, muitas vezes sem nem aprender, você está só perdendo tempo. Quando, na verdade, o correto que deveria ser feito é estudar com antecedência. Se antecipar, você não precisa ficar desesperado quando o edital é publicado. estudar, você pode muito bem prever, olha, o edital vai sair no próximo ano, porque o concurso vai vencer, sei lá, no final desse ano. Então, a banca já anunciou que vai fazer concurso em tal mês, e você começa a estudar na tranquilidade. Então, você não precisa ficar desesperado estudando 10 horas por dia para conseguir passar no concurso público. Claro que se você tiver muita antecedência, e mesmo assim você estudar muito e com qualidade, você tende a chegar mais preparado, porque você vai estudar mais do que seus concorrentes, e você vai se qualificar mais. A ideia não é que você, por estudar com antecedência, fique sem estudar, ou estude bem um pouquinho, não. Mas é lógico, se você começa a estudar com antecedência, de forma antecipada, se programando, você vai conseguir ter um estudo tranquilo, e vai aprender. Você não vai ficar desesperado para tentar ver o edital. Então, tudo é questão de organização, se programe, veja os concursos que vão surgir para que você consiga estipular quais são suas metas, qual é o seu planejamento de estudo, qual o seu cronograma, e tente ser fiel ao seu cronograma, e tente ser disciplinado para conseguir todo dia estudar aquela horinha, aquelas duas horinhas, para depois não ficar desesperado quando o edital for publicado. Se você estuda de forma antecipada, e ainda estuda muito, ótimo. Entendeu? Mas eu sei que tem pessoas que não conseguem manter um ritmo forte de estudo, estudar mais de duas horas por dia, ou três horas, já não conseguem mais aprender. Então, para essas pessoas, na verdade, a programação, a organização, é o que vai ser responsável. Porque você estudando todo dia, uma horinha, duas horinhas, com antecedência, se programando, fazendo exercícios, aprendendo aquele conteúdo, quando sai seu edital, você vai estar preparado. Porque você já vai ter visto todo o assunto edital, e enquanto seus concorrentes estão estudando a primeira vez ali, você está revisando aquelas matérias. É basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e até amanhã. Tchau. Tchau. Go.